Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. É verdade, é verdade. É verdade. O PS4 tem muito serviço bom, velho. Legal. Ué, todo dia saiu um da hora. Snapa. Só a Snapa. Tá cola. Vou dar só na lata. É corredores, olha lá. Um onça, Sam. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Onde ele sai? Nada ali. Vou sem frear, filho. Ele sai de baixo, eu acho. Não, é de cima. Ali, olha. Lá embaixo, lá embaixo. Abre o olho. Oi, quatro contra dois. Tá marcando eu, caralho, porra. Ah, não chora não. Toma, RD do grau tomou um também. Tomou duas. Caralho, esse cara não morre nem a pau, não? Não. O GR já tá na gota. Cadê eles, cadê eles, cadê eles? Eles estão aonde? Eles estão aonde? Acho que tá no pulsão. Não, o GR já tá... O GR já tá na frente. O GR, me convidei não, vamos fazer um favor. Ah, não. Ali, ó. O GR vai passar lá em cima agora, lá nas plaquinhas. Que plaquinha? Ah, lá de cima azul. Mais pra cima, não. Mais um pouquinho pra cima. Tá vendo as duas balsas? Tá vendo as duas balsas? Tô, tô, tô. Então, no segundo andar ali. Foca no GR, então. Ah, miserável. Ali, ó. Ali, 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 ó. Ó, moleque, passamos lá. Nossa, quase que ele tomou. Chegou aí? Chegou aí o quê, doido? Não, o Tédio... Nossa, lá, ele correndo, você viu? Bora, o GR. Dá pra ver o GR daqui, viado. Invisível. Nossa! Ah! Ele passou, foi só o pé aqui na lata, viado. Só o pé aqui na lata. O outro ali, ó. É, só para de mirar, ó, lá. Dá pra ver ele, ó. É bugado, tá vendo? Eu não consigo ver, não. Não consigo também, não. Vem daqui onde eu tô. Ah, mas pra trás aqui, ó. O TG. Dá pra ver se ele vai começar a correr, aquele pilantra. Olha lá, vai começar. Que sacanagem, mano. Ufa, quase, quase. Toma! Nossa! A mira tá cavala. É o quê? Só no macru. Só no macru? Massacru. Massacru? Tchau, menina! Bonitão. Bonitão. Ted Snow caiu, Ted Snow. Ted Nation. Uma internet que não vale nada. Bora, vambora, vambora, vambora. Que, que... Que... Nosso lado aqui é impossível. Nosso lado aqui é impossível de passar. Quero só fazer um negocinho aqui. Ó, que supereixo. É por baixo ou por cima? É por baixo, né, mano? Ai! Eita, caramba. Quer tirar aí, meia gay. Eita, caramba. Pera, tem outro. Vai, caramba, vai, caramba. Vai, caramba. Vai, caramba. Nossa senhora, velho. Tomou já? Tomou, tomou. Vou assistir, vou assistir esse cara aqui, mano. Só um tiro, né, velho? O Snap é muito sinistro e aí é muito aberto. Aí, ó. Essa corridinha dá pra tomar, ô, TG. Dá? Dá. Dá. Dá não, dá. Você acostumou pelo teclado e mouse? Acostumei, velho. Essas paradas assim é pelo teclado e mouse. Controle, só mata mata e corrida. Tomou, tomou. Mas tem que dar controle. Não. Se você deixar ele paradinho, não. Ó o pé, ó o pé. Não, não pode deixar. Acho que aqui não pega o pé, não. Pelo menos, acho. Pega o pé, não. Pega o pé, não. Pega o pé, não. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Vem tranquilo, vem tranquilo. Vem afobado assim, não. Vem afobado assim, não. Vem tranquilo, vem tranquilo. Tô vendo. Os caras tão se sentindo certinho. Tem que fazer um marabalismo aqui. What? Tem que fazer o quê? Marabalismo. Marabalismo. Controle tá andando, velho. Controle tá andando. Convida aí, eu já. Sim, o controle tá andando. Controle tá andando. Aí você já pode exorcizar, parceiro. O controle tá andando, você pode exorcizar. Oi? Pode pegar lanche, tomar lanche. Ah, não sei. Acho que é M, acho que é M. Mas não tem jeito não, não tem jeito. Tem jeito não, viado. Não tem como chegar lá, não. Achei, achei, achei. É muito possível, mano, chegar lá. Ah, eu não comprei colete, mano. Que porrice. Olha onde os tiros tão pegando. Eita. Ai, tá na mira da mis naipola. Nossa, esse eu quase queria coletar. Tô pelo controle, velho. Não sei o que é. Pelo controle é melhor, mano. Pelo controle é melhor. Eu já levei dois. Se eu levar o T, já sai bastante. Pega cover, animal. Pega cover. Aí não pega. É, pô. Só na horta. Cigarro, mano. Quero fazer mais cigarro. Não perder vida. O mais cigarro tá perdendo vida. O mais cigarro tá perdendo vida? Caraca, você é mó burro, viado. Por que que você tá fumando cigarro, então? Burrice. Sem querer, pô. Enquanto isso, todo mundo lá, ele aqui no beck, né? This is love. This is love. This is love. Você tem que apertar F2 e tirar rapidinho. E o inglês, aperta o jeito. Para de fumar. Agora você vai esperar ele fumar. É, alt F4. Ah, vou sim. Não, 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 não. Você é cansei, vou morrer. Alt F4. Alt F4, para de fumar. Aí, a comida aí, ó. A comida aí, ó. Que comida, doutor? É, a vida, né? Caraca, que helicóptero aqui, mano. É agora, é agora que você vai tomar na jabiraca. Tira o helicóptero aí, o Crazy. Aí, pega o helicóptero, mano. Pega o helicóptero. Dá um pulo lá, mano. Coloca o super jump aí. Ativa. No F1. Super jump. O Crazy, dá um tiro no helicóptero aí, pô. Vai cair em cima dele. Tira o helicóptero. Meu Deus do céu. Vou morrer, vou morrer agora. Acerta o helicóptero, acerta o helicóptero aí, galera. Meu Deus do céu, o que é isso que caiu ali? Ah, não. Não acredito que é tão fácil assim. É muito perto, pô. Pega o... Quer o... Nossa senhora, nunca desacreditei. Pura, Crazy, não dá aqui o pescara, não. Vai, 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 vai. Sobe aí, sobe aí. Jerry se matou. Jerry é o mais covarde do mundo. Mas eu matei você e o Alice. Mas você é covarde porque você se matou. Lógico que eu vou dar aqui o... Bora, 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 TG, bora, TG. Eu sempre acreditei, mano. E aí, Crazy, agora nós estamos de tanque, né? Pula, Crazy, pula, Crazy. Agora não vale, né, mano? Não vale porque a gente está de tanque. Pula, Crazy. Tá tranquilo, tá tranquilo. É onde, velho? Tô vendo? Ali, ó, ali, ó. Pés desses galões aí, ó. Isso, olha lá e descendo lá, olha lá e descendo lá. Tô vendo, tô vendo. Olha lá. Pula, Crazy. Atira no galão, atira no galão. Galão, galão. Pula, meu Deus. Eu tô mandando... Eu pensei que era bem mais distante, pô. Por isso que eu falei pra você aí mesmo, tá ligado? O Nefx, o Nefx eu uso. O cara, o dono, dono do canal... Não, ele não tem. Dono do canal mesmo, ele, ele mesmo faz as músicas pra liberar pra galera, tá ligado? Mas, TJ, quando a música tem anúncio, não é quando tá, tipo, tem copyright? Não. Nossa, ele não virou. Não? Não. Eu pensei que quando tinha, tipo, anúncio no vídeo, que era copyright, tá ligado? Ai! Não é não, não é não. Não é não? Ai, então... Oi? Eu perdi um monte de música, então, por causa do Nefx que eu queria usar. Não, pô. Nefx, o cara é dono do canal mesmo, ele faz as músicas sem desatorade pra galera. Nossa, foi muito. Essa parte é a mais difícil, Crazy, Scott. Nossa, eu dei três tiros no Crazy, mano. O que você acha é isso? Perdemos, perdemos. Rapaz, very easy, very easy, very easy. Very easy, very easy. Acabou, acabou. Acabou! Acabou! Acabou, acabou, acabou. Vem daqui seis vocês aí. Acabou. Acabou.